Eu sou aquele boiadeiro apaixonado Que vivi de lado a lado com o progresso da nação Mas hoje em dia eu me sinto abandonado Pois não vejo os boiadeiros que alegravam meu sertão No meu Brasil de norte a sul eu viajava A boiada eu transportava, recorrendo o estradão Hoje não vejo a poeira levantando E um berrante replicando, encantando o nosso chão Nesta vida muito trabalho eu sofria Mas também tinha alegria junto com os meus peões Toda parada que eu fazia eu já sabia As mulheres me seguiam e me davam emoções Nesta vida hoje só resta saudade O progresso está mudado, só me traz recordações Em meu lugar estão sorrindo os carreteiros Sem saber que um boiadeiro está morrendo de paixão Nesta vida muito trabalho eu sofria Mas também tinha alegria junto com os meus peões Toda parada que eu fazia eu já sabia Toda parada que eu fazia eu já sabia Toda parada que eu tenho Quando a primeira estrela aparece, seu nome me aprece, rezo a todo instante. Sua presença é tudo o que eu preciso, ainda é luz do teu sorriso que ilumina meu horizonte. E quando a lua surge do outro lado, te bruxo na janela do passado e fico a lamentar. A lua passa e me conforta, diz que vai e logo volta, só você não quer voltar. Não se esqueça, que a paixão continua, faça como faz a lua, volte no fim da tarde. Quero os teus olhos, iluminando o meu infinito, não me deixe nesse conflito, entre a solidão e a saudade. Quando a lua surge do outro lado, te bruxo na janela do passado. E fico a lamentar, a lua passa e me conforta, diz que vai e logo volta, só você não quer voltar. Não se esqueça, que a paixão continua, faça como faz a lua, volte no fim da tarde. Quero os teus olhos, iluminando o meu infinito, não me deixe nesse conflito, entre a solidão e a saudade. Pulo rodopiou, chacoalhou pra derrubar, segurei, dominei, pula, boi pode pular. Pulo rodopiou, chacoalhou pra derrubar, coração apaixonado, bate forte sem parar. Pulo rodopiou, chacoalhou pra derrubar, segurei, dominei, pula, boi pode pular. Pulo rodopiou, chacoalhou pra derrubar, coração apaixonado, bate forte sem parar. Dentro da arena, ele é o mais temido, eu nunca vi boi atrevido, igual o boi furacão. E no meu peito, ela é dona de tudo, eu viajo, rogo o mundo, é dela o meu coração. Dentro da arena, eu sou pião, eu sou teimoso, furacão é perigoso, mas eu gosto é do perigo. E a saudade, quando bate, eu beijo o chão, ganho o troféu da paixão, quando ela está comigo. E a saudade, quando bate, eu beijo o chão, ganho o troféu da paixão, quando ela está comigo. Pulo rodopiou, chacoalhou pra derrubar, segurei, dominei, pula, boi pode pular. Pulo rodopiou, chacoalhou pra derrubar, coração apaixonado, bate forte sem parar. Pulo rodopiou, chacoalhou pra derrubar, segurei, dominei, pula, boi pode pular. Pulo rodopiou, chacoalhou pra derrubar, coração apaixonado, bate forte sem parar. Dentro da arena, ele é o mais temido, eu nunca vi boi atrevido, igual o boi furacão. E no meu peito, ela é dona de tudo, eu viajo, rodo o muro, é dela o meu coração. Dentro da arena, eu sou peão, eu sou teimoso, furacão é perigoso, mas eu gosto é do perigo. E a saudade, quando bate, eu vejo o chão, ganho o troféu da paixão, quando ela está comigo. E a saudade, quando bate, eu vejo o chão, ganho o troféu da paixão, quando ela está comigo. Pulo rodopiou, chacoalhou pra derrubar, segurei, dominei, pula, boi pode pular. Pulo rodopiou, chacoalhou pra derrubar, coração apaixonado, bate forte sem parar. Pulo rodopiou, chacoalhou pra derrubar, segurei, dominei, pula, boi pode pular. Pulou, rodopiou, chacoalhou pra derrubar Coração apaixonado, bate forte sem parar Pulou, 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 rodopiou, chacoalhou pra derrubar Segurei, dominei, pula, boy pode pular Pulou, rodopiou, chacoalhou pra derrubar Coração apaixonado, bate forte sem parar Chacoalhou pra derrubar Segurei, dominei, pula, boy pode pular Pulou, rodofiou, chacoalhou pra derrubar Coração apaixonado, bate forte sem parar Quantas vezes me disse com todas as letras Que já era, acabou Todas as vezes não suportando a saudade Você voltou A cada ida soa um porre de tristeza Oração pela metade Mas a sua volta extravasava o meu peito de felicidade Agora que espero e você não volta Será que já não sente mais saudade nem suporta Como eu queria ver você entrar de novo Por essa porta Parece castigo, não tô aguentando Todas as noites acordo chorando E feito um roubo saio pelas ruas Te procurando E lá vou eu de novo amanhecer nessa procura Coração de quem ama Não vou ficar parado a esperar pelo meu fim Coração não aguenta tanto assim E lá vou eu de novo amanhecer nessa procura Coração de quem ama É mesmo assim nada segura Não vou ficar parado a esperar pelo meu fim Coração de quem ama Coração de quem ama É mesmo assim Agora que espero e você não volta Será que já não sente mais saudade nem suporta Como eu queria ver você entrar de novo Por essa porta Parece castigo, não tô aguentando Todas as noites Todas as noites acordo chorando E feito um louco Saio pelas ruas Saio pelas ruas Te procurando E lá vou eu de novo amanhecer nessa procura Coração de quem ama É mesmo assim nada segura Não vou ficar parado a esperar pelo meu fim Coração não aguenta tanto assim E lá vou eu de novo amanhecer nessa procura Coração de quem ama É mesmo assim nada segura Não vou ficar parado a esperar pelo meu fim Coração não aguenta tanto assim Coração de quem ama É mesmo assim Coração não aguenta tanto assim Então vem de pertinho E pode contar certinho Tudo que existe lá Tem que o cheiro Das folhas verdes da mata Lá na beira da cascata Ouvindo os pássaros cantar No amanhecer Primeiro sua oração Levanta com o pé no chão Porque ele é acostumado O seu café na taipa está esperando Um bolo amarelando De fubá bem preparado Pega analim Pra afiar a sua enxada Depois faz a caminhada Pra chegar lá na roça Bem tardezinho Que já está escurecendo Ele vem aparecendo Revolta a sua faiosa Tudo isso Mesmo com dificuldade Pra ele é felicidade Derramar o seu sonho Só acabou Na luta pra ajudar Os seus filhinhos criar Porque ali existe amor Você chegou Nem sequer olhou Para as belezas do sertão As cachoeiras Morburando Sempre tocando Uma nova canção Por sabiá que não precisa De ensaio Não desafina Também não sai do tom É um simples galho Ele faz o seu palco A natureza É sua inspiração E eu adoro Tudo o que tem aqui Meu sertão É tão bonito No vai vem dos colibrins A passarada Lá na mata Faz seu show Sertanejo Quando canta Não precisa De mentir Lá na paia Ou chororó Sempre piando Anunciando Entardecer Lindas paisagens Cercam o horizonte Olhando a lua Esperando o sol nascer E o caboclo Se tornou estranho Suas obras estão No rádio E na TV Lindas canções Sempre serão lembradas A viola de coxo Explica pra você E eu adoro Tudo o que tem aqui Meu sertão É tão bonito No vai vem dos colibrins A passarada Lá na mata Faz seu show Sertanejo Quando canta Não precisa De mentir E eu adoro Tudo o que tem aqui Meu sertão É tão bonito No vai vem dos colibrins A passarada Lá na mata Faz seu show Sertanejo Quando canta Não precisa De mentir Garçom Eu já paguei a conta Por favor me leve E a porta A porta de saída Hoje eu bebi demais Eu passei da conta E me entreguei A bebida Pede pro dono do bar Para desculpar Minha situação Hoje tive que beber Porque eu tenho Que esquecer Alguém que vive No meu coração Vai me machucando Quase me matando Te dando Te dando Desejo Fico só pensando Só imaginando O rosto do seu beijo O que estou sentindo Dentro do meu peito É amor sem raiz É amor sem vida Tenho que esquecer Quem me faz sofrer É comprometida Garçom Eu já paguei a conta Por favor me leve A porta de saída Hoje eu bebi demais Eu passei da conta Me entreguei A bebida Pede pro dono do bar Para desculpar Minha situação Hoje tive que beber Porque eu tenho Que esquecer Alguém que vive No meu coração Tá me machucando Quase me matando Te dando Desejo Fico só pensando Só imaginando O rosto do seu beijo O que estou sentindo Dentro do meu peito É amor sem raiz É amor sem vida Tenho que esquecer Quem me faz sofrer É comprometida Tenho que esquecer Quem me faz sofrer É comprometida O jeito simples E a lembrança Do meu pai Eu quero agora Retratar nesta canção Me lembro quando ele voltava Do roçado Lavava o rosto Na biquinha do grotão E pelo meio Do pomar cortava talho Depois passava Pra tratar das criações Amarrava o torquilho Na cerquinha E a blusa velha Pendurava no morão Entrava em casa Pela porta da cozinha Acompanhado Acompanhado Do brinquedo Nosso cão Tomava um trago De cachaça Do Alambique Do seu Eusébio Alambiqueiro Da região Depois na taiva Do nosso fogão De lenha Ele acendia Seu baeiro No de são Ajeitava O banquinho No terreiro E apreciava O cor do sol Lá no sertão Meu velho pai Meu grande herói Meu grande amigo Daria tudo Pro senhor Estar comigo A janta pronta Minha mãe Chamava o velho Na pravesinha Do enorme Varandão Comida simples Sobre a poalha Branquinha E a mãe fazia De saco De algodão Arroz Soltinho Cambuquira E porcelinha Tocinho Gordo Boiando No feijão Antes a janta O meu pai Contava a história Nunca esquecia De fazer uma oração De fazer uma oração Descer no braço Desta viola Estou chorando As cordas soam Simples toques De emoção Quando recordo Minha família Reunida Eu e papai Mamãe E os irmãos Papai querido Que saudade Hoje eu sinto Beijar seu rosto E tocar a sua mão Pois nessa vida O que se leva É quase nada Fica a saudade A machucar Meu coração Meu velho pai Meu grande herói Meu grande amigo Daria tudo Pro Senhor Estar comigo Meu velho pai Meu grande herói Meu grande amigo Daria tudo Pro Senhor Estar comigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Pra aprender Tocar viola Escute bem Um conselho meu Não adianta ir na escola Precisa ter É o dom de Deus Conheci um camarada Que hoje está morando no céu Queria tocar viola E acabou indo pro beleléu Eu lhe dei o meu conselho Mas ele fez um grande escarcel Foi tirar guiço de cobre Acabou picado Por cascavel Pra aprender Tocar viola Escute bem Um conselho meu Não adianta ir na escola Precisa ter É o dom de Deus Diz que pra tocar viola É só ir no rio de corrider Ir em pé numa canoa Meia noite de sexta-feira No caboclo que fez isso Foi encontrada só a caveira Coitado se desmanchou Só a violinha Ficou inteira Pra poder tocar viola Tem que haver um certo critério O cara lá O cara lá do meu bairro Ouviu um caso E levou a sério Sexta-feira da paixão Ver o gramulhão Lá no cemitério O cachorro Lhe assustou E duro tombou Lá no negrotério Pra aprender Pra poder tocar viola Escute bem Um conselho meu Não adianta ir na escola Precisa ter É o dom de Deus Meu avô sempre falava De um sujeito vizinho seu Pra poder tocar viola Vendeu a alma pro Zé Bedeu Quem conheceu Garantiu que foi triste O jeito que ele envolveu Tá morando no inferno Juntam com o diabo Que não aprendeu Pra aprender Tocar viola Escute bem Um conselho meu Não adianta ir na escola Precisa ter É o dom de Deus Polícia Polícia Acercou o ladrão Ao vivo A televisão Mostrava O Brasil inteiro Um taquicista inocente Foi parado De repente Por aquele desordeiro Entrou no carro humilhante Gritando a todo instante Que hoje não vão me prender O malfeitor mascarado Estava ali preparado Para matar ou morrer Pra fazer a captura Cercaram de viaturas As ruas da redondeza Taquicista sem saída Temendo por sua vida Só tinha uma certeza Não vivo pela maldade Nossa Senhora Piedade Peço sua intercessão Implorando ao bom Deus A sua fé comoveu Até o maldoso ladrão Chorando o jovem bandido Tirou a máscara perdido Em seu momento de dor Taquicista em desespero Viu então pelo espelho O rosto do sequestrador O seu mundo veio ao chão O seu pobre coração Descompassou magoado O ladrão que ali chorava E por perdão implorava Era o seu filho adorado Sem ter como impedir Viu o seu filho sair Para enfrentar seu destino Arma em punho Atirando pela rua Foi tombando no mais triste E desatino Quando a polícia chegou O taquicista encontrou Morto sobre a direção De uma forma dolorida O desgosto tirou a vida De mais um pai de ladrão Do estado de Goya Sou cowboy bem afamado No rodeio de barretos Certa vez fui convidado Coração bateu mais forte Mas eu não tremi o braço Pois dentro de uma arena Nunca conheço fracasso Com meu traje de vaqueiro Eu chamava a atenção Com uma calça para o S Capel branco e pivelão Pensamento positivo Pois aprendi com meu pai Que goiano é aquele Que sempre voltai ao pai Mandei abrir a porteira O bicho corpoguiou Mas eu não saí de cintos Até que o duro trançou Pulei de cima da fera E bati no seu cozinho O povo lhe aplaudiu Demonstrando seu carinho Avistei uma loirinha Olhos verdes e bonita Quando viu que eu ia embora Correu e ficou aflita Joguei ela na garupa E sinto comigo ver E pra orgulho aos doianos Eu volto ano que vem Tem um rancho lá na roça Bem no meio do sertão Um lugar abençoado Esse pedaço de chão Um roçado ao pé do morro Onde faço a plantação Dali eu tiro partura E boa alimentação Ovo, agedo, beira, mata Olho, mandioca e batata Milho, arroz e feijão Tem um piquete de pasto Em cima na cabeceira Eu tiro o leite pro gasto De duas vacas leipiras Uma cerca de arame Que separa da ladeira No pomar a passarada Hoje ando a tarde inteira E quando chega cedinho Vou cantar nos canarinhos A lenda vida rozeira Não tenho computador Não tenho televisão Tenho bala e gamela Com buca e também pilão Tem porunga e tem cabaça Caçarola e caldeirão Tem paiol e tem xiqueiro Tem galinha e tem leitão Se tiver necessidade Eu busco lá na cidade Açúcar, sal e sabão Às vezes lá na cidade Se chego é só de passagem Me despeço e tô voltando Não quero contar vantagem No horizonte o sertão Vou contemplar a paisagem Que tão bonito que é Até parece miragem Não quero prata e nem ouro O sertão é meu tesouro Basta saúde e coragem Foi no rico chão mineiro Lá no sítio do seu João Lagoa do Cachoeiro Aquele sagrado chão Faz colheitas de bons frutos Uma modesta produção Mesmo assim os que colhiam A Deus agradeciam Fazendo uma oração Camisa de seda fina Calça de linho bordô Montado em cela brilhante De um burrão marchador Vinha um grande fazendeiro Que da estrada desviou Cercado da capangada Dando uma risada larga Resombando ele falou É o bastante esta colheita Pra vocês que nada tem Na quantidade perfeita Pra dividir com ninguém Lavoura de minifúndio Isso nunca vai além Com vocês não me confundo O que eu planto é latifúndio Onde estou poucos que vêm Os lavradores recuaram Mas seu João não recuou Se aproximou com jeito Pro fazendeiro falou Ninguém tira a sua razão Mas acho que se enganou Pois a terra toda é nada Pra nós está emprestada Foi Deus quem nos emprestou Sei que é pouco este chão Onde meu povo plantou Mas era ainda mais pouco Que o povo de Deus ganhou Cinco pães e dois peixinhos Que Jesus multiplicou Mães e filhos não contaram Cinco mil se alimentaram E doze cestos sobrou Cascavel balança o guiso Pra avisar que vem o gote Quando o tempo escurece É sinal de chuva forte Tem muito filho ingrato Que do pai soa maldote A batida da Rosita É que coordena o trote O granfino bebe o uísque De preferência esporte O pobre não tem dinheiro Se a traca no corote Se a cerveja tá gelada Bebe até secar o pote O que mata cabra macho É o desenho do culote No barulho da sirene Malandro sai de pinote Tem gente que se mantém Só na base do calote Pra sujeito vagabundo O remédio é o chicote Mulher brava e rilhenta Eu amanço por esporte Durante a sua vida Cantando o tempo inteiro Levando só alegria Levando só alegria Por este chão brasileiro Representando o sertão Sendo o melhor violeiro Compositor de verdade Agora resta a saudade Do famoso Do chão carreiro Do chão carreiro Dia 15 de outubro Eu fiquei em desespero Saiu em todos os jornais A morte de João carreiro Que foi o rei do pagode Sertanejo verdadeiro Muita saudade deixou A morte em vir Levou esse nosso companheiro Disse adeus para São Paulo A saudade continua Sua viola divina Divulgada pelas ruas Com a florzinha do campo Quem fez a imagem sua Tá na casinha da serra Canto pro céu e a terra Estrela, sol e a lua Vai pagode, vai pagode Com a volta que o mundo dá No supiro da viúva Vem a chamada cobrar Moreninha acordejando Que não para de chorar Com o peito cheio de dor Lembrando do velho amor Todo dia solução Quem foi rei e a majestade É o ditado muito certo Foi com Deus o Tião carreiro Aos violeiros eu alerto Preto o pagode foi embora Mas da viola está perto Um violeiro abençoado Que morre sem ter pecado Encontra o céu aberto Música 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 Pra tocar viola não tive escola Mas o meu dedo parece mola Bolão ligeiro, sou pagodeiro Com o violeiro e bom da caixola Aonde eu canto ninguém espanto Igual o santo povo me trata O olho grande que me apedreja Morre de inveja Ou então se mata O meu trabalho eu desço malho Qualquer assunto desembaralho Eu me admiro que até suspiro Esquanto vampiro comendo alho O meu patrão é todo povão Que compra o discão e bota a rodar Levanto tarde e leito bem cedo E o meu segredo é descansar O meu noivado pedia a mão E por decisão deram o corpo inteiro Eu tô contente mas vou falar Para me casar não tenho dinheiro A família rica de cito fica Não tem títica mas é meu eu Pra trabalhar eu sinto fraqueza Pra ir à mesa Sou o primeiro A minha viola é quem me consola E a salvação deste violeiro Eu sou velho rico mas torço o bico Se vê que eu fico sem o dinheiro Lepico a viola o velho até chora Já vai me dando grande cascalho A malandragem eu faço a frente Mas sou doente para o trabalho Naquela casa eu mando o braço Para a esposa e eu não dou aça Eu lavo a louça Lavo as panelas Banhando dela eu limpo a casa Da minha fama ela não reclama Quando me chama já vou mancando Ela é ricaça e me amassa E as costas dela Vou morcegando Fiz estes versos com capricho e com carinho Para escrever bem certinho Veja como foi que fiz Fui escolhendo as palavras mais bonitas Pra deixar minha escrita do jeitinho que eu quis Cada palavra tinha que encaixar na nota Igual caibro na bigota Como um poeta assim diz Ainda foi pouco pra falar da formossura De uma linda criatura Que se chama Beatriz Ela é morena, pele da cor do pecado Olhos negros modelados Já boticava madura Que muitas vezes parece olhar distante Quando está logo adiante A pessoa que procura Cabelos longos que ela traz Sempre amarrado Pra deixar delineado Seu rostinho de candura Corpo elegante Move-lo, cintura fina Mas seu olhar de menina Ainda é cheio de ternura Foi numa festa Estava com meu parceiro Cantamos lá no terreiro Até horas matutinas Doas sereias servindo a gente feliz Uma era Beatriz A outra sua irmã Sabrina Muita alegria Família toda festando E olhos sempre bichando O pai das lindas meninas Grandes momentos ficaram em nossa memória É só pegar na viola Que a saudade me domina Ela é morena, pele da cor do pecado Olhos negros modelados Já boticava madura Que muitas vezes parece olhar distante Quando está logo adiante A pessoa que procura Cabelos longos que ela traz Sempre amarrado Pra deixar delineado Seu rostinho de candura Corpo elegante Move-lo, cintura fina Mas seu olhar de menina Ainda é cheio de ternura Quem não conhece o recanto aonde eu moro Essa terra que eu adoro Fica bem perto daqui Quem nunca viu lá no alto da colina Uma casa pequenina Outra igual eu nunca vi Quem não conhece uma caboclapaceira Seu ranchinho de madeira O cantar do vento e vi Venha seu monstro Venha ver quanta beleza Nessa terra brasileira O sertão onde eu nasci Venha seu monstro Conhecer lindas cascadas Ver o sol brilhar na mata Na hora do amanhecer Deixa a cidade Vem matar o meu desenho Vem conhecer o sertão Orgulho do sertanejo Não me vergonho em dizer que sou caipira Sou nascido no sertão E gosto muito daqui Sou um caboclo Tenho as mãos calejadas E puxar o cabo da enxada Pra grandeza do Brasil Minha cabocla Que me ama com ternura Essa linda criatura Não sabe o que é vaidade Vivemos juntos No ranchinho Ver a chão No cantinho do sertão Onde tem felicidade Venha seu monstro Conhecer lindas cascadas Ver o sol brilhar na mata Na hora do amanhecer Deixa a cidade Vem matar o meu desejo Vem conhecer o sertão Orgulho do sertanejo É o rio É o barco É o barco É a sereia do mar É a sereia do mar É o remo É o barco É a onda do mar É a manja Pescador levanta cego Bota a canoa no mar Vai remando, vai remando Vai remando sem parar Arma a rede, joga a rede Deixa a onda balançar Cuidado pescador Pra canoa não virar É o remo É o barco É o barco É a onda do mar É o remo É o barco É a sereia do mar É o remo É a sereia do mar 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 Enquanto o sol majestoso Faz do mar o seu espelho Pescador está na praia E agradece de joelhos A canoa está cheirinha Esperando o contrador Canoa ele está rezando É o remo É o barco É a onda do mar É o remo É o barco É a sereia do mar É o remo É o barco É a onda do mar É a sereia do mar É o barco É a mãe E a mãe já É o remo É o mar É a onda do mar Querido povo, apresento o cantando Venho de longe para os conhecer Quero pegar na mão de cada um Com muito orgulho abraçar vocês Somos de Minas, sou mineiro nato Cheiro do mato traz a resender Os seus aplausos são nosso sucesso Nesses meus versos quero agradecer Quero explicar pra quem não conheceu Do nosso estado como ele é Tem boas cestanças e muito pagode Um pé de bode toca como quer Um pagodeiro com as amarras nos braços Vai no compasso sem pisar no pé Vai na roça sempre a tradição A entrada é franca e entre quem quiser Não é só isso que eu já expliquei Lindas paisagens, campos verdejantes Grande alvoredo coberto de flores Com folhas verdes, sombra congegante Ainda existe pouso de boiada Que está usado por vários marchantes Quem tem paixão sobra de saudade Quando despede o som de um berrante Peço desculpas se humilhei alguém Como ninguém ficamos agradecidos Nós despedimos com todos os braços Por tudo eu passo para não ser esquecido Vamos voltar para a nossa terra Aqui em serra sem ser ofendido Meu São Francisco está à nossa espera Onde está nosso berço querido? Onde está nosso berço querido? A Joaquim com sua luz De joelho do rongar Venho pedir que interceda Para Deus dos orixás Com o seu poder divino Perto para me ajudar A fumaça do seu pito Ele vai me aliviar Mas Joaquim estou de joelho E já pode evaporar Opa Lua é Opa Lua é Opa Lua é Preto velho tem o pé Opa Lua é Opa Lua é Opa Lua é Opa Lua é Preto velho, pai Jacó, pai Joaquim e pai João Com seu galho de arruda e aroma o salão E o pai José de Angola atravessa a oração No compasso do atabaque e com o rosário na mão Curandeiro de Umbanda, pai Xangô da criação Como a lua é, omba lua é, omba lua é Preto velho, tenho fé Oba lua é, oba lua é, oba lua é Orixás de Nazaré, estou postado a teus pés Eu, 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 eu Eu, 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 eu Obrigado a entidade Que aqui me recebeu Com seu gesto de unidade Aqui junto aos filhos teus Agradeço suas preces Que já me fortaleceu Removendo todo o mal Exaltando os dias meus Baixo aqui no seu congá É mensagem de Deus Oi ai Oi ai ai Boa lua é Boa lua é Boa lua é Preto velho tem um véu Boa lua é Boa lua é Boa lua é Orixás de Nazaré Estou postado a teus pés E-e-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u Ei, ei, ei